Vou acionar o Divino Rufino agora ao vivo aqui no Balanço Geral. O Divino está acompanhando o caso de uma casa que teve a fiação furtada à luz do dia, Divino. Conta pra gente. Isso mesmo, Aloares. Boa tarde pra você e pra todos que estão ligados no Balanço Geral. Aloares, antes de contar essa história, eu quero começar do início, como se diz, né? Samuel Dias vai mostrar pra vocês, logo atrás ali, o prédio da antiga Secretaria da Educação. Secretaria de Estado da Educação. É um prédio que está abandonado. A gente vê que está em ruínas, inclusive, né? Os moradores aqui do setor oeste, Aloares, reclamando que virou um mocozão. Virou abrigo pra usuário de drogas e também ladrão. E aí eu continuo contando essa história agora. Aqui na rua R2, a casa do Wesley. Na verdade, é um lote que tem três casas. Ele mora aqui na casa da frente. Tem outras duas casas. No sábado, o ladrão entrou, em plena luz do dia, pela manhã, pra roubar a fiação, furtar a fiação da casa. É isso, Wesley? Boa tarde. Boa tarde, Vino. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos. Sim, ele adentrou na minha casa por volta das 9h15. Olhou o que tinha dentro da residência. Quando foi por volta das 3h30, 3h15, ele voltou novamente com o alicate na mão e pegou toda a fiação da casa. A gente observa pelo vídeo, né? Pelas fotos também, que ele se machucou, inclusive, tentando entrar na casa, né? Ficou manchas de sangue. Ficaram manchas de sangue ali pelo chão. Sim, ficaram manchas de sangue bastante dentro da casa também. Inclusive, eu já fiz a ocorrência. A polícia, a técnico científica já esteve no local, coletou os dados. Ia guardar agora a justiça. Chegou com o alicate, então, observou que não tinha ninguém aqui na casa da frente, não tinha movimentação, cortou a fiação e levou embora, na maior tranquilidade. Na maior tranquilidade, à luz do dia. Policiamento aqui não passa, não passa policiamento, mas a gente chama. Depois de uns 30, 40 minutos, eles entram. Eles vêm aqui até o local, a polícia. E os vizinhos todos reclamando, então, dessa situação desse prédio. Virou abrigo de usuário de droga, de ladrão. Vocês observam eles passando aqui na porta, eles ficam observando se tem movimento na casa, o que interessa para eles. Todo mundo, então, inseguro com essa situação. Demais da conta. Muito, muito mesmo. Eu acho que o pessoal devia dar uma olhada mais aqui nesse setor. Só estão olhando a parte de cima do setor oeste, não a parte de baixo. Tá certo. Conversamos com o Wesley, então, que infelizmente teve a casa invadida no último sábado, do Luares, e a população aqui, os moradores do setor oeste, pedindo mais policiamento, mais segurança e também para resolver essa questão do prédio da antiga Secretaria da Educação, que está abandonado, servindo de mocó. Pois é, ficou alerta, né? E agora, quem é que está comprando esse material? É para se descobrir quem é que está comprando esse tanifio que esses ladrões estão furtando por aí. Obrigado, viu, Divino? Obrigado aí. E a gente continua aí cobrando e esperando uma posição da polícia. Obrigado, Divino.